O TGV chega finalmente a Portugal, com paragem obrigatória nesta estação. Reserva um lugar em primeira e assista aos jogos mais divertidos do verão. Uma grande competição envolvendo todas as regiões do país a alta velocidade. Todos gostam do verão. Não paga bilhete, os passageiros são simpáticos e a viagem inesquecível. Todos gostam do verão. Estreia, domingo, na SIC.